Jabuticaba Descobrir o segredo moreno me deixa ser essa mulher Jabuticaba madura quando não cai do pé Fica brilhando só dá uma vontade de saber o que é São assim teus olhos, quem é que não quer? Descobrir o segredo moreno me deixa ser essa mulher Deixa eu subir no pé, deixa eu escolher você Deixa eu provar o doce, deixa eu me perder Amora, ameixa, goiaba, manga, fruta, pão Deixa eu te dar um pedaço moreno da fruta do meu coração Jabuticaba madura quando não cai do pé Fica brilhando só dá uma vontade de saber o que é São assim teus olhos, quem é que não quer? Descobrir o segredo moreno me deixa ser essa mulher Deixa eu subir no pé, deixa eu escolher você Deixa eu provar o doce, deixa eu me perder Amora, ameixa, goiaba, manga, fruta, pão Deixa eu te dar um pedaço moreno da fruta do meu coração Jabuticaba madura quando não cai do pé Fica brilhando só dá uma vontade de saber o que é São assim teus olhos, quem é que não quer? Descobrir o segredo moreno me deixa ser essa mulher Me deixa ser essa mulher Me deixa ser essa mulher Me deixa, deixa ser essa mulher Me deixa, deixa ser essa mulher Obrigada Obrigada Obrigada